Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo! Sexta-feira hoje no Japão, dia 9 de fevereiro de 2024, são 4 horas da tarde, vou começar meu dia hoje de trampo Dia indo pra noite, né? E vou gravar um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem Deixa o like e vem comigo! E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem Por aqui, graças a Deus, tudo bem Bom, vocês já perceberam que eu tenho o costume de usar óculos escuro Como eu tenho problema de vista de nascência, hipermetropia com astigmatismo Os meus óculos escuros são de grau Eu tenho... eu apareço mais com 2 modelos, mas eu tenho 5 modelos de óculos mais ou menos É que os outros estão com lente antiga ainda, mais fraca eu tenho que trocar E é caro, não é barato não Então os meus óculos de sol são de grau E eu sou motorista, eu uso óculos escuro Quem não tem colírio usa óculos escuro E o que me fez gravar este vídeo foi o fato de que a semana passada Eu levei uma bronca por estar com óculos escuro Na verdade, nessa empresa aqui eu já levei duas vezes bronca por estar de óculos escuro Eu vou explicar pra vocês A primeira foi logo na primeira semana de trampo Que na verdade eu pego o caminhão Eu não pego esse caminhão aqui na transportadora Eu pego ele na fábrica Aonde carrega as peças A fábrica a qual nós prestamos serviço Né? O brasileiro, o senhor que trabalha no período da manhã Ele trabalha das 5 da manhã 5 da manhã não 6 da manhã Até as 3 da tarde 3 e meia da tarde Eu pego um carro da empresa lá no escritório Deixo meu carro lá, pego um carro da empresa E venho em torno de meia hora mais ou menos de distância Até a fábrica onde prestamos serviço Ele tá carregando a minha primeira carga O outro brasileiro Aí eu espero dentro do carro um pouquinho Ele terminou de carregar A gente troca 5 minutinhos de ideia ali Ele pega o carrinho e volta pra empresa Pra pegar o carro dele pra ir embora E eu assumo o caminhão Isso é do lado externo da fábrica Do lado externo, aonde tá o caminhão parado Carregando as peças Eu venho dirigindo o carro da empresa Eu venho de óculos escuros Eu tava encostado do lado do carro Pro lado de fora do carro Passou um caminhão da nossa empresa ali Com um carregado, com um chefe Passou um carregado da fábrica Dirigindo um caminhão da nossa empresa Ele parou o caminhão bem do meu lado E falou assim Não é pra ficar usando óculos escuro Dentro da empresa do cliente aqui Que não sei o que PPP Eu fiquei com vergonha, né mano Eu não tava lá dentro da fábrica Eu tava dentro do recinto Porém pro lado de fora E por eu ter problema de vista Fica muito mabuchi pra mim Minha vista fica sensível A claridade Não sei se vocês estão me entendendo Começa a lacrimejar muito meus olhos Eu fiquei envergonhado Eu tinha acabado de entrar na empresa Falei Ah, desculpa, né Tudo bem Não tem problema não Peguei, tirei o óculos E fiquei sem óculos Beleza Eu acho que foi desnecessário Pois eu não tava dentro do cliente, né Eu tava pro lado de fora E eu sou motorista Eu não sou funcionário direto Daquela empresa Mas tudo bem Aí passou Já tô no quarto mês aqui Deixa eu ver Novembro, dezembro, janeiro Fevereiro Tô no quarto mês aqui nessa empresa já Semana passada Como eu disse, né Eu chego ali no escritório com o meu carro No escritório onde tem o pátio dos caminhões, né E é um predinho É um sobradinho de dois andares No primeiro andar Fica o escritório da recepcionista E um escritóriozinho Onde fica O cabide das chaves, né Os chaveiros de todos os caminhões E de todos os carros Tem vários carrinhos ali Pra esse tipo de De serviço, né Da gente fazer troca de caminhão Em outra empresa Troca de motorista Em outra empresa Eles emprestam os carrinhos deles ali Então Nesse escritóriozinho Onde ficam as chaves Tem a máquina De bafômetro Pra fazer o teste de bafômetro Em todos os motoristas Na entrada E na saída Quando você chega Pra iniciar o serviço E quando você termina Mas ali Eu permaneço Não dá nem um minuto, galera Eu paro o meu carro Desço do meu carro Falo bom dia Pra quem tá no caminho Faço o bafômetro Pego a chave do carro Que eu vou usar naquele dia E saio Não dá um minuto Então do jeito que eu E eu não O escritório principal De ficar chefalhada Fica no segundo andar Mas como é rapidinho E o meu óculos escuro É de grau E as vezes eu nem percebo Que eu tô de óculos escuro Eu desço do meu carro Vou fazer o bafômetro Do jeito que eu tô Já um minutinho Faço o bafômetro Pego a chave Já saio Pego o meu carro Vou lá no estacionamento Estaciono o meu carro E monto no carrinho da firma E vaso Mas aí Até a semana passada Até o terceiro mês Nunca haviam falado nada Mas a semana passada Eu dei de cara Com o vice-presidente Da empresa O que fez a entrevista Comigo Desde então Desde que ele fez a entrevista Comigo Nunca Mas havia Encontrado com ele Eu todo feliz Encontrar com o vice-presidente De novo Ia falar um Opa Há quanto tempo A hora que eu abri a boca Para cumprimentar ele Ele falou Por que você está de óculos escuro Aqui dentro Mas bravo Muito bravo Eu falei Desculpa Eu não tinha percebido É óculos de grau E eu só vim fazer o bafômetro Já estou saindo Mas não é para usar Óculos escuro Aqui dentro não Dando bronca Sabe Não é para usar Óculos escuro Aqui dentro não Eu falei Tá tudo bem Eu peguei Tirei Coloquei ele em cima Do boné Assim O óculos escuro Aí ele já percebeu Que meu olho fica vermelho E lacrimejando É de grau Eu falei É de grau Aí ele perguntou Mas você tem óculos claro As ideias também As ideias Eu trabalho de noite Eu começo a dirigir agora Mas eu vou terminar Duas horas da manhã Mas você tem óculos claro também O normal também Eu olhei para a cara dele Quase que eu falei Não Eu tenho visão de raio X A noite eu vou trabalhar Com óculos escuro Falei Claro que eu tenho óculos normal E eu só uso para dirigir A hora que eu vou descarregar O caminhão dentro do cliente Eu coloco óculos claro Ah, mas não é para usar não Que não sei o que Então agora Eu estou tendo Que tomar esse cuidado Eu não acho Falta de educação Nem falta de respeito Mas para os japoneses O fato dele não estar vendo O seu olho Soa como falta de respeito Por isso o título do vídeo Está Não faça Isso no Japão Isso é ofensivo No Japão Não sei que título Que eu coloquei Mas o óculos escuro Você pode perceber aí Cara Que 90% dos japoneses 90% Tá É uma porcentagem Muito alta Não usam Óculos escuro Cara Não usam Tá Claro que você vai ver Um ou outro aí Usando óculos escuro Mas a grande maioria Não utiliza Cara Porque japonês Acha muito Ofensivo Você conversar com ele Estando de óculos escuro Não tira muita razão não Porque tem fundamento Claro Se você estiver tendo Uma conversa séria É importante você Ter Como Estar vendo o olhar O comportamento Daquela pessoa Que um olhar Diz muita coisa Sobre a pessoa Certo Mas enfim Para japonês O uso do óculos de sol É muito ofensivo A outra caminhoneira De frente para o sol Sem óculos de sol Então É Não estou dizendo Que não tem Mas É muito raro Você ver Japonês De óculos De sol Certo Outra coisa que É ofensivo Aqui no Japão Isso também no Brasil Dependendo da situação É É cuspir Aqui no Japão Cuspir Se você fala Cuspir Você também fala Imbigo Você também fala Subaco Então É melhor você Pesquisar no Google Como é que fala Certo essas palavras Então aqui no Japão Cuspir no chão É meio ofensivo Se você tiver Por exemplo Perto de um japonês Ou estiver caminhando Numa calçada E cuspir E o dono Daquela residência Daquela calçada Que você cuspiu Ele estiver ali Ele vai te xingar Ele vai até te ameaçar De de repente Chamar a polícia Por você estar Cuspindo na calçada Dele É muito Ofensivo Tsubá Cuspir Aqui no Japão Cara Eles ficam Bastante incomodados Inclusive Se você cuspir Na frente da polícia Em uma viatura Se você cuspir Pela janela É capaz até De ele vir Querer te mutar Porque Ele configura Como lixo Você está sujando A via pública Você não tem Que ficar Cuspindo Jogando resíduo O seu Na via pública Então você Que está aqui No Japão Novato Fique esperto Um cuspe Óculos escuro Por enquanto Outra coisa Que isso é ofensivo Em qualquer lugar Do mundo E tem o mesmo Significado Em qualquer lugar Do mundo Porém aqui no Japão Eu nunca vi Eles ficarem Tão bravos No Brasil Não fica muito bravo Com isso Cara No Brasil Até brincando Às vezes Entre amigos A gente chama Um ou outro De FDP Por exemplo Se o FDP Você sabe Que é FDP F é de filho D é de dar E o P É de fruta Então é filho da fruta Tá Então a gente Está brincando Seu filho da fruta Fala para um amigo Então no Brasil O mesmo palavrão Às vezes Não é tão pejorativo Dependendo da situação Né Às vezes A gente pega E manda Tomar no cru Fala Tomate cru Para um amigo Fala tomate cru Para um amigo E não dá nada Você está me entendendo? Mostra o dedo do meio Para um amigo E não dá nada Mas você quer ver Um japonês ficar bravo É você mostrar O dedo do meio Para ele O dedo do meio Aqui no Japão É o mesmo significado Mundialmente Né Que é o F Ki Tu Tipo V SF Vai Ser Fluir Você está entendendo? Então Se você tiver Em uma discussão No trânsito Com um japonês Cara E você mostrar O dedo do meio Para ele Eu já Estou falando Por experiência própria Tá Caramba Você quer ver Um japonês brabo Você pega Você pode estar Xingando ele Verbalmente Discutindo Mas você mostrou O dedo do meio Esse bicho Vai ficar brabo Eu não sei Essa geração mais nova Tá Mas o povo da minha idade Mais ou menos Os japas da minha idade Da década de Não posso falar Que eu sou Final da década de 70 O povo aí De 70 80 Os 90 2000 Eu não sei Tá Mas o povo mais antigo Você mostrou O dedo do meio Ferve Fica brabo Fica maluquinho Agora O quarto ponto Que eu vou Citar aqui Que eu vou Elencar Não se trata nem De ofensivo Talvez Não é usual É uma coisa Que Não faz parte Da cultura japonesa Ou ao mesmo tempo Faz parte Da cultura japonesa Não fazer E no Brasil É muito 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 comum E tem Uma lenda Que eu não sei Se é lenda Que foi o que Um japonês Me ensinou Um não Alguns Que já pegaram Eu fazendo Isso Esse costume Que temos No Brasil E falou Não faz isso Tá Brasileiro É um Povo muito Alegre Muito feliz Muito espontâneo E muito musical O povo brasileiro É muito musical Não é Fala pra mim A gente canta No banheiro A gente canta Tudo é Cantoria Pra nós Não é A gente vive Com o rádio Do carro Ligado E Por mais Que o Japão É o país Do karaokê Eu acho Que o brasileiro É mais musical Do que o japonês Eu acho Nós Nós brasileiros Temos o costume Inclusive De assoviar Aqui no Japão Cara Não Não se ouve Assoviu Não existe Cara Olha Perdi até o costume Nem sei Não sei mais assoviar mano Não usa Mesmo aquele assoviu Que a gente vai fazer Uma musiquinha Sabe Felizão E começa E o pato Um dia Bem felizão O japonês falou Não faz isso não Falei por que? Porque chamamos espírito Falei que? Tá maluco cara? Você tá doido? Tô chamando espírito Não cara Tô Assoviando uma música aqui Que eu tô feliz Não Mas não pode Aqui no Japão Não pode E realmente Você que tá no Japão Fala pra mim Quantas vezes você ouviu? Ouviu 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 Você entendeu agora? São duas palavras diferentes Quantas vezes você ouviu? Ou Viu Alguém assoviando aqui no Japão Eu nunca vi cara E nem ouvi Exceto eu né Que já fiz isso algumas vezes E faço de vez em quando ainda Você quer ver você chamar um japonês Através de um assovio Que eu tinha esse costume Quando eu cheguei aqui Que meu pai era assim E meu pai tinha um Um silvo Chama silvo tá De apito De assovio Chama silvo Tô dando aula de português pra vocês hein Meu pai tinha um silvo Uma sonoridade espetacular cara Sem usar os dedos Ele dobrava a língua Como ele foi policial Ele imitava até o apito cara Falava Ah você tá de brincadeira Você não tinha o que fazer não Ele falava na pista Lá às vezes A gente ficava sem fazer nada Ficava fazendo essas coisas Não tinha né Smartphone naquela época Os caras ficavam Treinando a suvil Meu pai tinha um Rapaz vamos falar que Eu respeitava a suvil do meu pai Chegava a rupiar Aí ó Você fala rupiar Tá errado também tá Chegava a arrepiar velho Então meu pai tinha esse costume de Ah ele chamava Você não ouve ele Eu não consigo assoviar Sem pôr os dedos Aí eu Às vezes eu queria chamar A atenção de um chefe Dentro da fábrica Ou chamar alguém Eu ó Toma Pra que rapaz Tomei bronca Faz isso não Primeiro que é falta de educação Segundo que chama os espíritos Você tá entendendo Então Aqui no Japão também Você pode confirmar nos comentários Aí pra quem tá no Brasil Ver que eu não tô maluco Eu não sou maluco Eu não tô inventando Contos pra vocês aqui Histórias em quadrinhos São coisas interessantes Realmente Da cultura japonesa Que eu sei Vocês gostaram muito Desse conteúdo né Então você já deixa seu like Você que tá no Brasil Deixa seu comentário O que você achou A respeito dessas coisas Que você não sabia A respeito da cultura japonesa Do Do modo de vida Da vivência Aqui com os nativos Você que tá no Japão E não sabia Também fala Ô Yudio Eu não sabia Obrigado pela dica aí Você que tá aqui Já sabia Eu esqueci de mais alguma coisa Deixa um comentário aí De alguma coisa assim Desse tipo Dessas quatro coisinhas Que eu expliquei aqui Pra De repente eu ouvir Falar Pô Eu esqueci de falar Sobre isso no vídeo E não esquece hein Deixa o like Porque o conteúdo Ficou legal pra caramba Desse vídeo Compartilha Nas suas redes sociais Né No whatsapp No facebook No seu instagram Manda pro seu vizinho E Pra tentar ajudar O algoritmo do canal aí A melhorar um pouquinho E tem melhorado Eu agradeço muito Vocês que estão compartilhando Viu Obrigado de coração A média de views Dos vídeos Melhorou bastante Bastante mesmo E Isso é devido A ajuda de vocês Eu sou muito grato Obrigado aos membros Do canal Um super beijo Por estar pagando Uma assinatura aí E fique esperto Você que participou Aqui do chat ao vivo Também Fique esperto Pra participar Do chat ao vivo Que eu sempre estou ali No chat ao vivo É um vídeo gravado Com o chat ao vivo Trocando uma ideia Com vocês E eu vou começar A dar membro De presente Dá membro De presente Pra quem Participar do chat Com frequência Quem tiver mais frequência No chat E mais comentários No vídeo Depois do vídeo gravado Também Que é bom Com o algoritmo Eu vou estar premiando Com o membro Qual que é a vantagem De ter o membro Que seja o básico Eu te coloco Como moderador Do chat Quando tiver live Quando tiver O chat ao vivo Você se torna O moderador É uma moralzinha Sei lá Beleza? Me sigam Nas redes sociais Instagram Arroba você no Japão Facebook Você no Japão TikTok Você no Japão Que mais que tem Cara? Sei lá Tem um monte de coisa Beleza? Fiquem com Deus Até um próximo vídeo Aqui neste mesmo canal Aqui é você no Japão Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Tchau